Ai meu Deus, a Fizelite, o que ela tá fazendo aqui? Ai, o que você quer com a gente? Eu venho em paz, eu vim aqui apenas porque eu preciso de amizades A gente não quer fazer amizade com você, diga o que você quer e por favor sai daqui A gente tem medo de você, você sabe o que você fez em Pop Playtime 3 ou você esqueceu? Ai Amanda, não briga comigo, Pop Playtime 3 eu fiz porque eu era obrigada, eu era uma vez contrapada, é tudo mentirinha Mas, falando a verdade, eu vim aqui porque eu sou muito feia, olha o que fizeram com meu rosto em Pop Playtime 3 Eu não mereço ser assim, eu era bonita, eu preciso, não sei, talvez de uma pássica de alguma coisa Eu não consigo nenhuma amizade com esse rosto Tá bom Miss Delight, eu tô chegando, fica calma, sente-se aqui, se acomode-se Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver, abre a boca grande Isso, um, dois, ei, teus dentes tá tudo feio Ah, é só nascendo de novo, você tá muito feia galera Não tem jeito não, mas calma, alguém sempre ama um feio Oi, você tá me chamando de mim Você é uma feia Você parece um murubu Galera, comenta aqui se você acha que a Miss Delight é feia, eu acho que tenho certeza galera E já deixa aquele like no vídeo pra Miss Delight ficar mais bonita, né Miss Delight Eu me chamo de feia, que eu era lindíssima, com meus cabelos, meus olhos azuis, um sorriso radiante Ah, entendi, olha, eu tenho os contatos de umas pessoas muito feias, o que você acha de eu chamar eles? Eles adoram uma coisa, um dragão, como você Ai, eu não sou um dragão? Você é um dragão sim Ai, eu só queria, eu vou me julgar pela minha aparência Tenho, tenho todos esses contatos, eu tenho os contatos de umas pessoas meio, bem lelé na cuca, assim Eu não sou normal, eu sou uma pessoa normal Deixa comigo que as pessoas são mais normais que normais Ai, tá bom, eu vou aceitar então Mas é uma condição Um ponte Se você me ajuda a deixarem eu passar os dias aqui Ai, o que você acha disso, Ju? Como assim, Miss Delight? Passaram os dias aqui, você tá doida? Não se esquece que você é de Pop and Playtime 3 E eu lembro exatamente das coisas que você fez lá no jogo Eu não acho que seja uma boa ideia não, Gu Tudo bem, pode passar o dia aqui, a gente chama uns amigos legais Você vai se divertir muito, mas depois disso, é rua! O que você tá falando, Ju? Deixa a gente jogar aqui Miss Delight, você é uma ótima pessoa, mas de cabeça você é uma coisa feia Mas não tem problema não Eu já me olhei, mas você já se olhou no espelho? Eu já, é por isso que eu vim aqui, é triste E aí, cadê? Tá faltando uma coisa O quê? Cadê a sua arma? Teu cetro? Ai, meu Deus! Você esqueceu o teu cetro, mulher? É, eu falei que eu vim em paz Ah, você vim em paz Tá bom, eu acho que eu vou ligar pros meus contatinhos Que é os nossos amiguinhos E aí a gente vai fazer um encontro com vocês O que vocês acham? E se você pagar uma plástica no meu rosto pra eu voltar a ser normal? Não tem nem plástica conserta Você vai ter que nascer de novo, querida Não, mas nem costurar, sem tchiqui 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 Não, não vai dar, melhor não Vamos chamar... Tem umas pessoas que gostam de pessoas como você, assim Uma pessoa mais estranha Pessoal, agora... Não faça o bullying Pessoal, eu vou ligar agora pra todos os meus amigos Conhecem o Huggy Wug? Ai, eu conheço, mas o Huggy Wug não gosta de tudo Capaz, o Huggy Wug tá mudado, menina Eu fui professora do Huggy Wug E o Huggy Wug tirava apenas notas baixas E por isso eu não dava ele pra tiradoria e ligava pra mãe dele Não tem problema, não Galera, vem comigo, deixa essa doida aqui jogando Olha o jeito que ela é toda desengançada Dá até medo, galera Tomara que ela não vaza nada contra a gente Mas ela vem e faz E chega aqui, então eu vou ligar lá pro Huggy Wug E galera, vamos ver se o Huggy Wug vai me atender Qual que era o nome do Huggy Wug? Esse aqui eu ligo Você não tá cheio de amizade com o Huggy Deloitte? O Huggy Wug é meu amigo Não, não, sai fora que eu vou falar com o Huggy Wug Eu tô fazendo... Não, 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 não Tá chamando Ai, tá bom Adelão, alô, Huggy Wug? Oi É o Huggy Wug mesmo que tá falando? Huggy Wug Huggy Wug, eu preciso do Huggy Wug Nightmare Huggy Wug aqui! Ah, ainda bem que você tá aí, Huggy Wug É, eu preciso que você venha aqui em casa fazendo uma feira de chocolate Eu sou intolerante a chocolate? Tá fazendo uma feira de cachorro quente Ai, não, eu precisaria, sabe, de o quê? Hã? De pessoas, eu gosto de pessoas Principalmente mulheres feias Ah, tá tendo também Mulheres feias? Bastante Adoro mulheres feias, tô indo Tá bom, tchau Ai, então... O que que deu? Tomara que ele não esteja falando de mim, gente Eu ouvi o que ele falou, ele falou que ele gosta do quê? É que você sabe que ele falou que ele gosta de alguma coisa Eu tô ouvindo Você tava ouvindo, né? Eu ouvi, ele falou de alguma coisa Não é da sua conta Ai, galera, a Juta de caô comigo, galera Eu vou ter que chamar... E se eu chamar o Grimma C-Shake? Mas o Grimma C-Shake morreu Eu sou a professora Ah, meus ouvidos! Para com isso Para que você não fecha essa matraca, coisa feia Bicho, a matraca não tem como Porque eu tô presa com um rosto assim Mas eu gosto de cantar Ai, tá bom Já tá vindo o nosso convidado de ontem Para, e você não vai cantar pra ele Se você cantar pra ele, ele vai ficar muito brabo Mas ele não tá aqui Mas daqui a pouco ele chega Então você tem que... Por que ele vai ficar bravo comigo? Já não gostei dele Você tem que se preparar, mulher Você tem que se preparar pra ele Eu quero não buscar meu prato Se você ficar impostando isso Não, buscam certo não Ai, ele tá girando minha cabeça Fica tranquila aí Galera, daqui a pouco chega o seu acompanhante Ai, eu não quero acompanhante Você não quer acompanhante? Quem é? Quem que é? É segredo Ai, meu Deus 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 Será que a gente chegou? Ui, eu acho que é Eu vou dar uma olhadinha Vai dar, vai dar Espera um pouco, Gu Esconde a Miss Delight Porque se não Se o Rockwark vê ela direto Talvez ele não vai gostar nada Tem que ser uma surpresa Algo que seja legal Algo que seja divertido Então esconde ela E eu atendo a porta E tento distrair ele um pouquinho Miss Delight, me acompanha Você precisa se esconder dele Porque ele é muito bonito pra você Isso, esse esconder entra nesse lugar aí Beleza, vai lá, Ju Ai, gente, eu tô com medo De abrir a porta pro Rockwark Ai, ele já entrou Ai, meu Deus A minha mão Não, não Rockwark, para de me bater Ai, desculpa Você, cadê a pessoa Fé? Rockwark, você entra na minha casa Pra eu ficar me batendo Qual o teu problema? Ai, desculpa E por que você tá com esse negócio Da Miss Delight? Ah, não sei É aquela papinha Eu sou feio Vai, tá aqui, tá aqui É feio Gente O Rockwark, ele tá achando o que, Ken? Bom Ele tem que ir embora Rockwark, vai de volta Volta, Rockwark Não, eu não gosto de ficar feio Ah, você bateu na minha cabeça também Olha só, Rockwark Eu tenho um plano muito legal pra você Senta aqui, vem cá, vem cá Senta aqui, pode sentar Ai, eu sei que você consegue Então, querido Rockwark Ai É o seguinte Tem uma moça aqui E ela E eu não Posso falar? Tem uma moça aqui em casa Ela é muito bonita Ela é muito inteligente Ela sabe matemática, português, história, geografia Como ninguém E ela tá procurando uma amizade verdadeira Amizade? Sabia que eu não fui pra escola? Ah, sério? Mas a professora me pegou Assim, ela não gostava muito de mim Ela é uma professora muito malvada E aí, depois disso Eu não gostei, mano Que é uma professora feia Noina, assim, sabe? Se eu não tem uma pessoa desse jeito Eu juro que eu vou sair correndo Ai, Rockwark Eu tenho boas notícias E más notícias pra você Adoro Qual que você quer ouvir primeiro? Quero ouvir a boa notícia A boa notícia É que tem uma moça muito bonita Aqui te esperando Ah, eu não gostei Ah, lá, lá Pode trazer ela com ela Há uma notícia É que a Miss The Night Miss o quê? The Night The Night? A professora A professora? Ela é professoria Meu Deus Mas, ó, Rockwark Ela tá procurando amizades Porque desde que ela foi pra Copa Pony Time 3 Ela ficou com aquele rosto Então ela quer pessoas que vão conversar com ela Sem ficar julgando ela pela aparência Mas eu sou um homem maduro E? Era madura? É Ah, tudo bem Então bebe mais ela agora Tá bom Mas é amizade, tá bom? Eu vou chamar ela Ó, Miss The Night Miss The Night Miss Eu ouvi ver que você me... Ai, Luan O que você tá fazendo aqui? Você sabe que eu não gosto muito de você Desde que você era uma luloporra na minha escola Miss The Night Quer demais, minha querida Cadê você? Você vai ser? O que? Você tá querendo, Raimundo? Você tá pensando no meu pé Ai, eu vou aqui Eu quero Eu gosto de você Longe, sua filha Ai, eu vim aqui no Boi Gil Deu pra achar uma amizade E eles me chamam você? Você é o biomem Olha muito pra trás Eu tô com a Miss The Night Se alguém quiser fazer alguma coisa Eu faço coisa ruim pra Miss The Night Então não se mexam Eu vou levar a Miss The Night pra casa Ai, por que você tá fazendo isso? Por favor, alguém que se precipita A Miss The Night vai morrer lá agora Não, não Não, não Não, não A Miss The Night é feia Então eu vou pegar ela E eu vou fazer E eu vou consertar sua cara Não vou consertar não Na verdade, pessoal Eu vou fazer Eu não sei Eu vou fazer Eu tenho certeza, Raim Mas, né Ninguém tem Não, não faço não A Miss The Night vai ser os últimos dias dela Vem com suas últimas palavras, Miss The Night Ai, ai, eu vou dar Ai, eu vou dar Ai, eu vou dar Ai, o Miss The Night foi embora Agora eu quero vocês dois Eu vou começar Eu vou começar pelo grudão Miss The Night Minha filha Não dê mais sim Não faça o Huggy Wug Eu tenho aqui a arma da Miss The Night E eu não tenho medo de usá-la Porque você fez isso com ela Ela era uma pessoa boa Ela só queria amizades Independente da aparência dela Cada um É isso mesmo Você tem que ajudar Não, não Ele matou a Miss The Night Ele vai matar a gente Ele falou que ele gostou de mim Eu não acredito Gente, o Buu é tão corajoso Quanto uma formiga Ai, eu não posso bater no Huggy Wug Eu preciso Eu acho que eu vou sair correndo Vai pra sair daqui Calma, eu tenho uma ideia Ideia E se a gente chamar algum amigo nosso Tipo o que é Tim Neck? Ai, amigo nosso Boa ideia, né Vamos chamar? Vamos Mas eu posso tentar Bater no Huggy Wug Bater no Huggy Wug Vai, 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 vai Tomara que a Ju consiga, galera Se você acha que a Ju vai conseguir Deixa o like no vídeo O Huggy vai dar uma escala Gente, eu acho que eu consegui derrotar o Huggy Wuggy Mais uma Oh, meu Deus do céu Eu acho que a gente não vai precisar chamar o Huggy Wuggy Não, Huggy Wuggy Olha, gente, ele caiu Oh, gente Huggy Wuggy Huggy Wuggy Huggy Wuggy Gente, eu acho que eu consegui derrotar ele Ele vai voltar pra Popcorn Saiu em 3 logo Ai, meu Deus, ele tá levantando Ele tá pedindo piedade Ai, mas você fez maldade com a Miss Delight Me perdoa Ai, tá bom, eu te perdoo Me dá a sua mão Aqui Aqui, Huggy Wuggy Vai devagar a outra mão Levanta Levanta Você é pesado Força Pesado Amor, mãe, isso é difícil Amor, eu tô pegando o Huggy Wuggy Não, Huggy Wuggy Eu vou vir, eu vou vir Ninguém se der um passo Se alguém der um pio A Ju vai te arrasa pra você Não dá pra ir aqui não Não dá pra ir aqui não Eu vou levar a Ju Lá pra Popcorn Playtime Ai, não O Huggy, me ajuda Huggy Wuggy Me ajuda Gente, ele levou a Ju O que a gente vai fazer? Meu Deus, galera Por favor, deixa o like nesse vídeo Pra gente dar um jeito de recuperar a Ju A Ju não pode ir embora A Miss Delight acho que tá viva A Miss Delight Miss Delight, venha Dá a mão aqui, querida Força Ai, vou, você tá me ajudando Força Pesado, você comeu um boi, né? Chegou Miss Delight, você viu o que aconteceu? Ai, o quê? Uh, Huggy Wuggy roubou a Ju e bateu em você Ai, a parte que ele me bateu eu lembro Mas a parte da Ju eu não lembro não É O que a gente faz agora? Cadê meu cetro? Ele roubou o teu cetro e roubou a Ju, sabia? Meu Deus, a gente precisa fazer um plano O quê? O quê? Eu vou te procurar uma novidade Mas na verdade a gente vai ter que fazer uma super batalha É verdade, uma super batalha Mas agora eu não tenho mais a Ju, eu só tenho você A gente precisa chamar alguma pessoa O que é ele? O catnap é uma boa ideia O catnap é forte É uma ótima ideia Vamos chamar Como a gente vai capturar um com aquele cara? Esquece, vamos deixar eles lá pra lá Ju 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 Eu não sou a Ju Lise the light Ju, é o seguinte Como que você vai deixar a Ju pra lá? Ah, não sei Meu Deus Eu vou contar pra ela que você é féssimo Eu vou contar pra ela que você é feia Ela já sabe Ah, tudo bem Tá, eu acho que ainda precisa ligar pro catnap Vamos ficar tranquilão aqui, tá de boa A Ju depois ela vai voltar Eu sei de tudo O quê? O verdadeiro vilão É você O quê? É você o vilão Você é o verdadeiro vilão Por quê? Sabe por quê? Ah Porque você não quer salvar a Ju E você não quer pegar o centro Você não quer fazer nada Você quer só quem ficar jogando videogame Você é pior que o Hulk Hogan Pior que o Hulk Hogan é você Não, eu quero ajudar a Ju E você quer piorar Ih, você é feia Ih, galera Ela foi embora Eu não sei mais o que fazer Mas galera Eu tô com umas saudades da Ju Eu preciso fazer alguma coisa Eu acho que eu vou tentar ligar pro catnap É uma boa ideia Vem comigo porque eu lembro O número decor dele, galera O número decor dele deve ser Esse aqui Tá chamando Catnap Isso, o cu Beleza, vem aqui Porque eu preciso da sua ajuda A Miss Delight precisa conhecer alguém Talvez seja você Boa, galera Já chamei o catnap pra vir aqui Pra ele conhecer a Miss Delight É, eu tô vendo que você ligou pro catnap Pra mim conhecer e não salvar a Ju Você é bobo ou o quê? Catnap é o principal vilão de Poppy Playtime 3 Se tem alguém que consegue derrotar E o Hulk Hogan é o catnap Até porque ele tá lá em Poppy Playtime 3 Junto com a Ju e o Hulk Hogan É E pode ajudar ela Mas você Você é bobo Eita, tô com a campainha Vai atender que é teu futuro esposo Não, estou vendo Eu vou ver, gente Eu vou ver Eu vou ver Liberdade Finalmente em casa Agora é hora do catnap Vocês esperavam que eu ia não me adultar Mas eu cheguei Eu vou levar esses caras de bonita Eu vou pegar esse aqui Esse aqui é bobo Eita, tem ração Que a ração também dá um porco Mas obrigado Agora eu vou embora E vocês que estão aí Tomem cuidado com isso Você não pode te voltar Beijo Ai, que bom que o tio voltou Eu sabia que o catnap ia ajudar Ele é um bom amigo Ele não se importa com a aparência das pessoas É isso mesmo Eu acabei de aprender uma coisa O quê? Eu não posso ficar ligando com a aparência das pessoas Eu tenho que saber que cada pessoa é única E tem o seu real valor É verdade É isso aí Você me julgou muito Mas eu sou uma pessoa boa Viu que eu consegui o tio voltar de pra queda? E é isso aí, pessoal Vocês entenderam que realmente A gente vai convidar a Miss Delight Pra passar um mês aqui em casa Porque você é uma pessoa legal Indiferente da sua aparência Meu cetro Teu cetro tá lá no banheiro Um escovão Enfim, legal É isso aí, galera Agora eu vou chamar a Ju Pra gente finalizar esse grande vídeo É isso aí, Miss Delight Se não fosse por você Eu não teria sido salvo Então muito obrigada E é isso, pessoal Um beijo Mua Mua